A Operação Especial Papai Noel do Inmetro fiscalizou em todo o país brinquedos e artigos de iluminação usados para decoração natalina. Foram verificados mais de 750 mil produtos. Menos de 2% dos itens apresentaram algum tipo de irregularidade e as empresas podem receber multas de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.